Seguimos com o radar aqui com o pessoal da Dinamite Joy, que tá em turnê do lançamento do álbum Outro Lado, lançado no início de 2013, disponibilizado em CD e em DVD, que também comemora 10 anos de banda. Então, mais dois shows logo na seguida, em sequência, né, galera? Isso aí, vai ter, vai rolar aí, mas hoje nós vamos tocar lá no John Bull, né, a festa aí final, hein, né, no Black Bull, né, agora é Black Bull, né. Agora é Black Bull, o Buffalo Tron deixou de ser John e ficou preto, enfim, mas é o mesmo espaço, é um espaço muito bacana, inclusive. Muito, cara, pra nós é muito legal, eles abriam um espaço muito legal pra Dinamite Joy e hoje a gente vai tá lá fazendo a festa, né, a finaleira vai ser a Cream, né, Engenharia Mecânica, né, Então, pô, vai ser bacana, todo mundo chegar lá, vai rolar a sonda da Dinamite Joy e, claro, a gente também faz alguns rocks aí, alguns covers aí, algumas versões aí, nossa aí, pra agitar a galera. Pô, cara, nesses 10 anos, muitas referências, muitas coisas apareceram no cenário nacional e tal, o que vocês acabam colocando dentro do show de vocês aí, de referências e coisas que acompanham ou desde o começo da banda ou que pintaram depois aí, o que que rola aí, cara? É, na verdade, nesses 10 anos o cara aprende muita coisa, né, aprende o que também não deve fazer, né, isso também é bastante importante, né, mas eu acho que, assim, a nossa principal característica, assim, que a gente leva em todos os shows é a questão, assim, da gente ser bem alegre mesmo, né, tocar o som pra cima, fazer a galera dançar, né, porque não vai lá no show lá com aquela, né, tu vai lá pra se divertir, né, então a gente, assim, toca nossas músicas, né, as que estão tocando no rádio, faz algumas versões, como eu disse, né, de algumas bandas famosas aí, os Stones também, né, o CTC, né, rola também, né, mas o nosso trabalho mesmo, ele é em função do nosso disco, né, que agora, como você disse, né, que estamos em turnê aí, são 10 anos de rock and roll e muita bagunça, né, e tá sendo bem legal, cara, tá sendo bem recebido aí pela galera. Bom, o material tá por aí, né, cara, pra galera curtir, a galera pode buscar ele nos próprios shows também, pelo site de vocês, né, cara? Isso. E no material em DVD, cara, o que que tem aí, cara, tem um show, como é que é a jogada aqui que vocês colocaram no DVD? É, o que nós temos aí são nossos videoclipes, né, nós temos aí quatro videoclipes do nosso segundo disco, Garotas de Bar, e da música Teu Beijo, que a gente a pouco tocou, né, também Te Esperar, Passo Certo, clipes que foram gravados a dois Te Esperar e Passo Certo nos Estados Unidos, né, também, então tem, tá bem legal, assim, bem bacana de ver, e também tem os make notes, também, das nossas gravações, bagunças, algumas coisas que não eram pra tá, mas estão lá, sabe? A galera que curte a banda também, que vê a banda se apresentar, vê o que mais rola, além do, na frente do palco ali, né, cara, aquela coisa de bastidor, que é o que a galera tá sempre atrás desse material a mais, né, cara? É assim, né, cara? É, a galera quer sentir que tu tá ali, né, pra fazer a festa também, claro, a gente leva isso aí bem a sério, é um trabalho, óbvio, né, mas, mas se tu não tá se divertindo, se tu não é feliz no teu trabalho, o que que tu vai fazer, né, cara? Então, tu tem alguma coisa errada, né? Difícil manter uma banda com 10 anos, se o cara, pelo menos, não se divertir, ou se o cara não ganha muito dinheiro, né, cara? Uma dessas coisas tem que acontecer, né, cara? Bah, cara, essa parte do dinheiro, a gente tem esperança, não precisa ser muito, né, mas pelo menos um pouquinho já ajuda, né? Então, pelo menos, continuar se divertindo, pelo menos, é fundamental. Não, vai ter, o nosso show é bem, como eu te falei, ele é bem pra cima mesmo, né, a gente brinda com a galera, né, às vezes até mais do que deveria, né, mas, assim, a bacana é que a gente troca uma energia, né? Então, eu acho que a nossa, esse principal, assim, quem vai ver o show da Dinamite de hoje vai chegar lá, pô, e vai sair, assim, com sorriso no rosto e meio bêbado também, né? Bom, a galera pode, em casa, continuar com sorriso no rosto, que os caras vão tocar mais uma. E se quiser a sequência das coisas, tipo, hoje, lá no Black Bull e no sábado em São Vendelino, é isso? Isso, aí, na Kerb Fest, a galera de lá, do Vale do Caí, né, a cidade de São Vendelino, que nos recebe muito bem, a gente vai lá, vamos fazer, vamos fazer a cidade tremer com o Dinamite, né? Pô, e o Kerb é uma festa considerável mesmo. Então, mais um só da Dinamite de hoje, beleza, vamos já. Valeu, 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 valeu. Ela me guia uma vida insana Um hostil que sempre engana Suas histórias não fazem jus à sua vana E na bolsa um cantinho de uísque, um canivete e um soco inglês Ela nasceu perida e quer matar, e quer matar Ela nasceu louca e linda, e não tem medo de viver a vida Cada dia que passa ela está mais forte Não tem medo, um beijo na morte Dividida em viver uma vida, qualquer escolha, nenhuma saída Fechou seus olhos e prometeu nunca mais chorar E seu corpo manchado de sangue, dizendo adeus Boa sorte, tô saindo dessa vida Pra nunca mais voltar Ela nasceu louca e linda, e não tem medo de viver a vida Cada dia que passa ela está mais forte Não tem medo, um beijo na morte Ela nasceu louca e linda, e não tem medo de viver a vida Cada dia que passa ela está mais forte Dividida em viver uma vida, qualquer escolha, nenhuma saída Fechou seus olhos e prometeu nunca mais chorar E seu corpo manchado de sangue, dizendo adeus Boa sorte, boa sorte, boa sorte Tô saindo dessa vida Tô saindo dessa vida, pra nunca mais voltar Boa sorte, boa sorte, boa sorte Ela nasceu louca e linda, e não tem medo de viver a vida Cada dia que passa ela está mais forte Não tem medo, um beijo na morte Um beijo na morte, um beijo na morte E não tem medo de viver a vida Cada dia que passa ela está mais forte Não tem medo, um beijo na morte Um beijo na morte Um beijo na morte Adeus, boa sorte Um beijo na morte Outra pra hoje a noite é que tem a gurizada da Trio Brasil Tocando na íntegra o disco Tava de Esmeraldas Do Jorge Ben, que na época era Jorge Ben, não era Jorge Ben Jorge Lá no Ocidente Acústico a partir das 10 da noite Ou seja, lá no Ocidente Bar E mais uma dica pra galera de Alvorada e região Tem show da banda Som Central com abertura da Verde Black Acústico Hoje às 9 da noite no Sub-T Café A Som Central é formada por músicos que fazem parte também de outras bandas independentes aqui do estado Como a Ruteira, que é lá de Caxias, e a Brilho da Lata aqui de Porto Alegre A banda também se apresenta pelas ruas do centro de Porto Alegre É, Som Central, ruas do centro de Porto Alegre Muito bem, é daí que vem o manto Agora a gente confere o clipe do trabalho solo do Leonardo Frodo Que faz parte da Som Central e da Brilho da Lata E no vídeo usa espaços públicos e as ruas de Porto Alegre como cenário E o Radar volta no próximo programa ao vivo, na sua próxima edição, na reprise e por aí E se vê 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 por aí E aí É uma mensagem. 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 É uma mensagem.